Boa tarde, Piazada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre uma coisa muito perigosa que pode acontecer com vocês. Imagina você pegar um vírus no seu computador e esse vírus altera o endereço da sua carteira quando você vai fazer uma transação e você perde todas as criptomoedas que você tá enviando porque em vez de você mandar para a sua carteira, você manda para a conta de um hacker. Já pensou nisso? Já pensou que isso aconteceu comigo? E eu comecei a minerar criptomoedas no Omnable por uma carteira que não era minha e eu demorei algum tempo para perceber porque eu vi que o valor foi muito além, muito rápido, porque quando eu comecei a minerar eu dizia que eu já tinha 17 mil peps na minha carteira e eu não tinha, eu tinha só acabado de minerar, eu comecei a observar o que que estava acontecendo e o que que acontecia? De alguma forma eu peguei um vírus no meu computador e esse vírus mudava o endereço da minha carteira. Quando eu dava contra você na Metamask e colasse no WhatsApp, no bloco de notas, na Coinbase, na Binance, onde fosse que seria, em vez de ele colar o endereço da minha carteira, ele colava um endereço de carteira diferente. Então eu perdi ali meia hora, uma hora minerando, mas não foi um prejuízo, meu Deus, me quebrou financeiramente. Mas imagina se eu tivesse fazendo transferências como eu faço, montando uma pool de liquidez de mil dólares, de dois mil dólares. Pô, ia ter perdido ali dois mil dólares porque em vez de mandar para a minha carteira eu mandei para a carteira do cara. Então tenham muito cuidado com isso. Eu vou iniciar uma gravação aqui bem rapidinho no meu computador, eu não ia fazer isso, mas eu quero alertar vocês aqui. Beleza, abri a tela do meu computador aqui e eu quero mostrar para vocês aqui na minha carteira, na Metamask, quando eu abro ela, sempre que você for copiar e colar a sua carteira, eu já sei isso aqui de cor, mais atente aos, pode pegar os quatro primeiros números e os quatro últimos números aqui para ver se está batendo quando você está copiando e colando a sua carteira. Então se eu copiar a minha carteira aqui e colar aqui, por exemplo, ela está vindo certinho, está vendo aqui? 0x64, 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 aqui ó, 36C95, 36C95. Então ela está copiando e colando a minha carteira certinho. Esse vírus colocava a outra, outro endereço de carteira aleatório, aleatório não, endereço de carteira do Castro. Como que eu resolvi esse meu problema? Eu procurei o Kaspersky, removal tool, Kaspersky é um antivírus muito bom, é um antivírus bem legal, recomendo você, se você puder até comprar o Kaspersky, mas o Remun voltou gratuito. Então você vem aqui no site da Kaspersky e você vai encontrar, aqui tem os planos para você assinar, mas não é isso aqui que eu estou procurando, eu estou procurando o removal tool, deixa eu dar um pouco para procurar aqui, removal tool, aqui ó, free virus removal tool. Então é isso aqui que a gente quer, você vai dar um baixar aí, você vai, ele vai executar na sua máquina e você vai fazer a varredura. Quando eu fiz a varredura com o Kaspersky, a Remun voltou na minha máquina, eu fiquei admirado, porque ela achou cinco vírus na minha máquina. Eu não tava só com um vírus, eu tava com cinco vírus aqui no meu computador. Uma vergonha, né? O cara de TI pegando vírus no computador. Mas basicamente aqui ó, a gente vai confirmar as coisas aqui, vai dar um acertar e depois a gente vai pedir para escanear o vídeo. Eu não vou escanear meu disco inteiro aqui ó, mas basicamente você clica aqui em Start Scan, ele vai começar a procurar os objetos. Se você tiver algum vírus, ele vai escrever escrever aqui que o vírus foi encontrado no seu computador, beleza? Então é basicamente isso. Então sempre confira isso, porque esse vírus que muda a carteira é muito perigoso para a galera de cripto aí, para a galera que tá transicionando criptomoeda, beleza? Esse foi o vírus que eu peguei e essa forma que você resolveu o problema. Então, gostou desse vídeo? Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Quer aprender mais sobre esse mundo cripto? Quer aprender mais sobre criptomoeda? Link aqui na descrição do meu curso. Valeu, tchau, tchau.